Glorificado é teu nome Senhor, exaltado para todos sempre, grande e fiel é o nosso Deus, quase morri mas ele não deixou, oh aleluia. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair, para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez-se tudo, para minha vida acabar, mas apareceu um homem, que cedeu a sua mão, para me ajudar, foi ele Jesus. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, que a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, que a vida me deu. Foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, aleluia. Glorificado é teu nome Senhor, obrigado Pai, por essa oportunidade, e por dizer que tu és fiel, que tu és grande e maravilhoso. Aleluia. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim, pensei, tudo está perdido, não aparece o amigo, que tem apenas de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, me dizendo assim, não tem, mas eu estou contigo, sou Jesus, o teu amigo, e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, que a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro, que a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o Carpinteiro, que me amou primeiro, que a vida me deu. Foi Jesus, o Carpinteiro, foi Jesus, o Carpinteiro, que me deu. Foi Jesus, o Carpinteiro, foi Jesus, o Carpinteiro, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Rádio TS Gospel Vem de quatro horas com você.